Vem com o pai que daqui é naipso, ó Lindo, top, sensacional, hoje eu tô sexy Daquele é naipso, vamos escutar o som aí Do Old Drip que leva o nome de Cremas Claras Lembrando que o primeiro link tá na descrição Ele faz parte do desafio do react dos inscritos Se você não sabe como participar Posta sua música no stories e me marca, tá ligado? Lembrando que se você não sabe as regras Como é o funcionamento do react dos inscritos Tem lá no meu Instagram todo dia postagem Em relação ao como participar, as regras e tudo mais Lá também, então já me segue lá, já se inscreve aqui no canal Primeiro link é o link do som, tá ligado? Não deixe passar aí, fortalecer o corre do mano Que conseguiu o seu react Segundo link nada mais é do que o meu contato pra divulgação Se você quer divulgar com a gente, alavancar o seu som e fazer ele crescer Já chama aí no e-mail, tá ligado? E terceiro link nada mais é do que o meu canal de vlogs e de games Vamos escutar o som aqui agora Old Drip, Cremas Claras Vamos escutar o som, até quase não trava a língua, né? Vamos ver o que o que pega Ó, beatzão, hein? Conheça esse beat, hein, mano? Gostosinho, hein? Ó, essa modificação eu não sabia não, hein? Ó Pode crer Flowzinho melódico Pode crer Pode crer Vai virar hora Mano, eu já reagei esse moleque, mano Pode crer Da hora, mano Ó, da hora esse clipe voltando Eu peguei a ideia agora Pode crer, mano Da hora Bora comentar pra vocês aí o que nós achamos do som aí agora Vem comigo Mano, gravando esse vídeo aqui pra vocês Eu tive a relembrança aí, tá ligado? De que esse garotinho já apareceu aqui no react dos inscritos também Podols Que se eu não me falho a memória É o nome dele Ele é um dos mandos que atacou o Rafa Moreira também numa música, tá ligado? O react dele foi bem viral aqui no canal Se eu não me engano, ele está aqui até hoje também Tá ligado? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui Mas enfim, mano Vamos falar sobre o som, tá ligado? Achei muito interessante Esse é um beat de internet, se não me engano Famosos aí free beats, tá ligado? E podem ser adquiridos e tudo mais Mas enfim Gostei muito do som, tá ligado? A forma como ele se impôs em cima desse beat Um beat um pouco difícil de escrever Não vou mentir pra você Não é facinho não, tá ligado? Porque ele é cheio de kicks ali fora do tempo E coisas do tipo Mas enfim Achei o som muito interessante Gostei muito Muito bem aceito, tá? Cerca de uma quantidade de views aí De mais de 20% de likes Se comparado à questão de visualizações Moleque, é da hora Tem o potencial Então eu quero que vocês vão no primeiro link aqui na descrição E já vão lá e já comenta igual água Que veio aqui pelo canal E vamos fortalecer o corre dele E comenta aí o que você achou do som Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já está ligado Já se inscreve aqui no canal Ative o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link nada mais é do que o que Exatamente o meu contato Aí na verdade é o link da música, tá ligado? Segundo link é o meu contato pra divulgação Se você quer fazer o seu som aí Crescer e tudo mais Só chamar lá no e-mail E terceiro link é o meu canal De vlogs e de games Então é nóis Tamo junto e até o próximo vídeo